Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto. Nós estamos retomando as produções audiovisuais do Outras Palavras com novidades. Ao longo desse segundo semestre, nós pretendemos produzir diariamente um conjunto de análises, de informações sobre os fatos que as mídias tradicionais ocultam. E vamos fazê-lo tentando aprimorar cada vez mais a nossa produção, tanto em vídeo quanto, na maior parte das vezes, em podcast ou podcast barra vídeo, que é esse programa que você está assistindo. Para isso, tentaremos fazer parcerias como com a editora Autonomia Literária. Nós vamos analisar hoje o desfecho da campanha eleitoral, em especial a polêmica que surgiu na esquerda com a decisão do PT de se coligar com o PSB num acordo em que ambos não estarão juntos, mas que visa, essencialmente, inviabilizar as chances do Ciro Gomes disputar a presidência. Esse acordo está sendo contestado hoje porque o diretório estadual do PT em Pernambuco se rebelou. Se rebelou contra a tentativa do PT nacional de apoiar o Paulo Câmara, atual governador do Estado do PSB, ativo integrante da conspiração que provocou o golpe contra Dilma Rousseff. O Paulo Câmara licenciou vários de seus secretários para que fossem à Brasília votar pelo golpe, ou seja, pelo impeachment da Dilma Rousseff. Mas o PT teria fechado, está prestes a fechar, exceto se a rebeldia de Pernambuco vingar, um acordo com o Paulo Câmara, no qual o Paulo Câmara é apoiado pelo PT em Pernambuco, em prejuízo da Marília Arraes, candidata muito bem nas pesquisas. Há uma pseudo-troca porque o PSB apoiaria o PT em Minas Gerais, onde o atual governador, o Pimentel, tem poucas chances de ser eleito. Então, em essência, esse acordo não é um acordo de construção eleitoral, é um acordo de destruição da candidatura do Ciro Gomes. Isso tem sido intensamente debatido nas redes sociais, mas tem um aspecto que tem ficado obscuro. O declínio da velha política, o declínio, inclusive, da velha política de esquerda, e a necessidade de criar novas tradições que estão surgindo, que estão emergindo de forma ainda embrionária, mas que sugerem que talvez formas pós-partidárias sejam hoje mais políticas que as velhas formas partido. Eu estou me referindo, em especial, a uma argumentação feita pelo Roberto Andrés, um dos integrantes do movimento Ocupa Política, que fez uma reunião muito importante no final do ano passado em Belo Horizonte, lançou uma série de candidaturas a deputados federais e estaduais, editor da revista Piseagrama, publicou um texto importante ontem. O Roberto argumenta em favor do cálculo político, digamos assim. Ele mostra, e nós concordamos, que em 2018 o objetivo essencial nas eleições deve ser derrotar o golpe de Estado. Deve ser eleger um presidente ou uma presidente que se comprometa a reverter as medidas, a onda de retrocessos que marcou o Brasil nesses últimos dois anos e pode continuar viva. Se for eleito um candidato, Alckmin, Bolsonaro, por exemplo, cuja política é essencialmente em favor dos retrocessos do golpe, este, o golpe, terá sido vitorioso e aparecerá para a sociedade como legitimado no voto popular. Então, argumenta o Roberto Andrés. O objetivo de qualquer formação, de qualquer partido, de qualquer agrupamento à esquerda, hoje deveria ser enfrentar esse risco. Deveria ser eleger, somar forças, formar alianças. Isso o Roberto Andrés, de um movimento autonomista, dizendo. Formar alianças capazes de eleger alguém comprometido com uma política em essencial. A reversão dos retrocessos. A reversão da onda conservadora que prejudica, que assola o Brasil desde o golpe de 2016. Pois bem, mostra também o Roberto, e nós concordamos, que a política adotada pelo PT, nesta decisão de uma coligação sem objetivo eleitoral, de uma coligação destrutiva com o PSB, é se colocar, não do ponto de vista dos interesses da sociedade, das multidões, da maioria, mas do interesse pequeno da disputa entre a esquerda, se colocar como uma força hegemonista. Uma força que busca obrigar o restante das forças a segui-la. E calcula o Roberto Andrés. Isso poderá nos levar a um desastre. Isso poderá enfraquecer a candidatura do Ciro Gomes, certamente. Não há garantia nenhuma que uma candidatura do PT possa empolgar o eleitorado e abre-se o risco de um segundo turno entre o capeta e o satanás, entre o Alckmin e o Bolsonaro, na qual disputa, muito possivelmente, o Bolsonaro poderia vir a presidir o Brasil, porque ele concorreria na condição de candidato rebelde, entre aspas, mas visto pela sociedade como candidato rebelde, contra o Alckmin, o candidato claramente identificado como do establishment. Ou seja, essa política, que o Roberto não usa essas palavras, mas é claramente irresponsável por ser particularista, é uma política, e aí entra a argumentação central, é uma política identitária, no pior sentido. Identitária não no sentido de defender uma minoria oprimida, como os negros ou as mulheres, que no fundo não são minorias, mas são setores da sociedade oprimidos, mas de defender o pequeno interesse de um pequeno agrupamento partidário, ou seja, de esquecer a política como projeto de futuro, como projeto coletivo de transformação da sociedade, de construção de novos valores. Se fosse esse o objetivo, de alguma maneira, as forças que se opõem ao golpe, tentariam buscar uma candidatura única, esquecendo ou deixando em segundo plano, a filiação partidária desse candidato. Um acordo pode ser feito, um acordo em torno de um programa, um acordo em torno da reversão das medidas do golpe, um acordo, inclusive, em relação à composição do governo. O menos importante é o nome do candidato à presidência. Mas, ao fazer essa escolha, o PT mostra que a velha política, inclusive a velha política de esquerda, move-se cada vez menos pelos interesses da construção de projetos de país e de superação da crise civilizatória em que nós estamos mergulhados, e move-se cada vez mais pelo pequeno interesse, pelo interesse de colocar os seus na máquina do Estado. Isso lança um alerta. Não sabemos ainda se é possível reverter essa situação até a semana que vem, quando as chapas dos partidos precisarão estar registradas em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. De alguma maneira, continuaremos empenhados na luta para derrotar o golpe, inclusive eleitoralmente. Mas essa atitude de esquecer o interesse do país, de um projeto nacional, em favor de um pequeno interesse, mostra, e esse artigo do Roberto Andrés, também do movimento Ocupa Política, mostra que vai surgindo, em oposição a esse particularismo, a esse mau identitarismo dos partidos políticos, uma consciência de reinvenção da política. Uma consciência, o Roberto Andrés publica na Pisagrama, e outras palavras, vai reproduzir em breve um belo artigo que se chama Democracia Sem Partidos. Talvez não precisemos ir tão longe em sem partidos, mas é preciso criar condições para romper o monopólio de representação da vontade popular exercido hoje pelos partidos. É preciso que esses movimentos cidadãos, que estão se espalhando pelo Brasil e por outros países também, e que em outros países, aqui pertinho da gente, no Chile, por exemplo, já estão se constituindo em opções políticas, no plano institucional, inclusive, é preciso começar a pensar alguma forma de construção de uma alternativa de política coletiva no Brasil. Uma alternativa que respeite as lutas sociais, as lutas dos negros, as lutas das mulheres, as lutas do precariado, com as lutas da multidão, as lutas dos trabalhadores que estão perdendo seus direitos sociais. Uma alternativa que, de alguma maneira, apresente propostas em que todos esses sujeitos sociais se sintam representados, e uma alternativa que não busque, essencialmente, disputar o pequeno poder do Estado, mas construir projetos de transformação social verdadeira. Boa noite e aguarde nos próximos dias a continuação e ampliação do nosso projeto audiovisual. Um abraço. Boa noite e aguarde nos próximos dias. 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 Boa noite. Boa noite e aguarde nos próximos dias.